A guerra entre os Autobots e os Decepticons se agrava, enquanto eles lutam para recuperar os valiosos Minicons. Há novos e mais poderosos Minicons surgindo a cada dia. E se os Decepticons forem vitoriosos, então Megatron e seus Minicons escravizados controlarão o universo. A única chance da Terra para um Cosmo Pacífico é Optimus Prime e os Autobots destruírem os seus inimigos e libertarem todos os Minicons. Agora, preparem-se para uma nova batalha. Transformers, reforço. Optimus, vale de fingir que pode derrotar meu exército. Eu tenho o Star Saber. Eu sou invencível. Está enganado, Megatron. A justiça sempre vai prevalecer. E se fosse honesto com você mesmo, ia admitir. O Minicons está em algum lugar por aqui. Eu sinto isso. É o seu fim, Optimus. Vamos pegá-lo, Smokescreen. Claro. Vocês dois estão praticamente implorando uma punição. Qual de vocês eu desmantelo primeiro? Vamos voltar para sermos democráticos? Ah, cara, olha só, gente. Parece que vamos perder outro Minicom para aqueles otários. Eu queria que você não fosse tão negativo. Os Decepticons recuperaram o Star Saber e pegaram os Minicons. É, eu sei. Nossas chances são quase zero sem o Star Saber. Nem fala. Ah, nós devemos ser a equipe de apoio, encorajando os Autobots. E não o contrário. Eles estão lutando. Vamos nessa, gente. Eu odeio quando ela tem razão, mas agora ela tem. Não vai, alerta vermelho. É uma emboscada. Nós contamos com você. Os Decepticons vêm ganhando todas as batalhas contra os Autobots. Mas agora, mais do que nunca, todos nós, na base e no campo, estamos determinados a salvar os Minicons. Transformers Achei o meu próprio Minicom. O Megatron vai me adorar por isso. Desculpe interromper a festa. E olha lá, um Autobot. Peguei. Foi atingido. Olha, está vermelho, não escuta. Que pena. Ele quase os pegou. Megatron, eu tenho ótimas notícias. Veja, eu achei um Minicom. Mais uma vitória dos Decepticons. Partiu. Arrogância e orgulho. Uma combinação trágica. Leva um robô a cometer erros. Como esse. O que houve com o Minicom? Transformar. Quem é o cara do Ouro? Um Decepticon. É o Blur. Ele é muito bom. Então ele. O robô era conhecido como Blur. E foi convocado pelo Scavenger para nos ajudar nas batalhas com os Decepticons. Obrigado por ter vindo, Blur. Você já salvou o Minicom do controle dos Decepticons. Pode me dizer o que eu faço com este Minicom? Ele disse que o nome dele é Incinerator. Ele escolheu você como parceiro. E aí, tudo bem? Eu sou o Hotshot. Vejo que melhorou sua habilidade, Blur. Que bom que notou. Ele é do nosso lado, né? Seja muito bom, Aramba. Então, cadê ele? Olha ele aí. Olha só que blindagem. Que radical. Eu vi primeiro. Amigos, o nosso novo colega. Eu sei que o viram pelo monitor nos salvando no último instante. O nome dele é Blur. Oi. Tudo bem? Eu sou o Red. Esses são os meus amigos. Oi, eu sou o Alexis. E gostei muito da sua atitude. Foi super legal o jeito como você tirou o Minicom dos caras. É, a gente viu tudinho daqui. Ah, você tem um site para eu visitar? Foi muito legal. Vamos ver as marinhas de boa. Foi incrível. Esses garotos são daqui da Terra. São nossos amigos e têm sido inestimáveis em nossa luta contra os Decepticons. Seu idiota! Como pode ter perdido ele? Me perdoe. Eu não faço ideia do que pode ter acontecido. Se eu descobrir que aquele Minicom era o último dos três que formam o escudo Sky Boom, você nunca mais vai pôr os pés na minha parte de novo. Por favor, Megatron, não me expulse. Tudo menos isso. Eu compenso de algum jeito. Você sabe que eu sou o seu servidor mais dedicado. Eu nunca questionei a sua autoridade e nunca fiz nada intencionalmente para prejudicá-lo. Nunca. Transformers. Hotshot, anda! Vamos ficar com o Blue. Oi, Blue. Soubemos que o Scavenger foi seu instrutor. Isso é boato ou não? Nós vimos como ele instruiu o Hotshot. O ronco dele balançou a base. Fala sobre o Cybertron. O que é de novo? Me lembra para dar uma volta quando se transformar em veículo? Você é duro como o aço. Ainda tem muito que matar.